Só mesmo quem depende do transporte público todo dia sabe o que é ficar muitas vezes no sol quente ou na chuva até o ônibus chegar. Fica difícil só que sol quente. Como que você pega um ônibus? Uma criança? Não tem como proteger do sol, tem que ficar atrás. Tem que se virar. Tem que se virar do jeito que pode. Para mudar essa situação, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia se reuniu com membros da Rede Mob, CMTC e uma construtora para definir como será a implantação de mais 120 abrigos para os passageiros. Mas esses 120 pontos são um início de trabalho. A Prefeitura tende a médio prazo contratar novos pontos e criar outras ferramentas para poder atender toda a população. Em Aparecida existem 1.352 abrigos. Desses, 203 estão desativados. Uns porque a linha de ônibus mudou de local. Outros porque foram simplesmente destruídos. Como é o caso desse aqui de concreto, que mostrou não ser tão resistente assim. Agora, dos 120 novos abrigos, todos serão feitos de metal para tentar suportar um pouco mais a ação humana. Eles são fáceis de fazer manutenção e também a relocação desses abrigos. Porque o transporte coletivo é muito dinâmico. Então, quando houver algum incremento de nova linha, mudança de itinerário ou mesmo até alteração do local de abrigo, fica fácil de fazer essa relocação e manutenção desse abrigo. Desde janeiro deste ano, depois de uma reunião no Conselho Deliberativo do Transporte Coletivo, ficou definido que a responsabilidade da manutenção dos pontos de ônibus não seria mais da CMTC e sim das prefeituras. A previsão é que as obras de instalação dos novos pontos de ônibus em Aparecida comecem em 60 dias e terminem até fevereiro do ano que vem.